Salve galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que tem pessoas no canal aí que também gravam gameplays, tem seus canais no YouTube. E eu quis mostrar uma coisa que aconteceu comigo agora quando eu estava postando os vídeos do Fortnite comparativo da GTX 550. Como a codificação do YouTube pode prejudicar e bastante a qualidade do seu vídeo. Eu tinha feito os testes aqui com vários games da GTX 550. Mas por conta de não serem games que tinham movimentação muito rápida, isso quase não passou perceptível. Mas no Fortnite eu tive uma grande perca de qualidade no vídeo. Eu até fiz um teste, codifiquei com VP09 ali, renderizando o vídeo em 2K e meio. E ficou bem melhor, vou estar mostrando para vocês comparativo lado a lado também. Então você que tem o canal do YouTube, não renderize seus vídeos em 1080p. Porque a codificação AVC1 do YouTube acaba prejudicando bastante a qualidade dos seus vídeos. Vou mostrar isso para vocês agora. Se você olhar aqui, eu postei dois vídeos do Fortnite. Um com a codificação AVC1 e outro com a codificação VP09. E como que o YouTube faz essa codificação? Se você subir qualquer vídeo em Full HD, pode ser 60fps ou 30fps. Ele sempre vai ir pela codificação AVC1. A não ser se o seu canal for muito grande, tiver muita visualização e consiga bater rápido, bastante view ali, ele troca para VP09. Mas se o canal for pequeno igual ao meu, então você acaba tendo o codec AVC1. Para pegar o codec VP09, você tem que subir o vídeo pelo menos na resolução 2K e meio, que é 2560x1440. Aí você consegue sim pegar a codificação VP09, que é bem superior. Eu tinha subido o vídeo do Fortnite aqui e eu só percebi na hora que eu fui assistir. Quando eu fui assistir que eu vi como estava ruim. Como você vê que codificação que está o seu vídeo no YouTube? Você clica com o direito e vai em Estatísticas para Nerds. Aqui vai abrir essa aba e você vê aqui Codex. No Codex você vê que esse vídeo foi codificado com o AVC1. E esse AVC1, a qualidade é terrível. Vocês podem ver, eu vou dar play aqui, a gente está com o vídeo na qualidade 1080p a 60fps, que é a qualidade máxima. Esse vídeo tem a bitagem alta pra caramba, eu coloquei, renderizei mais ou menos 40 megabits por segundo. Foi gravado também nessa bitagem e mesmo assim a qualidade ficou horrível por conta da codificação do YouTube. Eu vou dar play aqui em tela cheia para vocês acompanharem. Só um trechinho, depois eu ponho lado a lado. Cara, beleza? Trazendo mais um teste da GT1030 contra a RX 550 no Fortnite. E lembrando aí que se você curte nossos testes, mas não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. Bom, galera, e nem preciso falar nada, né? Você vê ali a taxa de quadros do DirectX11 e você vê que está todo borrado. Você não consegue ver os números ali, porque o jogo tem uma movimentação muito alta. Isso aqui é um replay de campeonato que eu peguei do Fortnite. E a movimentação é tão alta que nessa codificação fica horrível para assistir. Fica todo borrado os números ali. E isso que está em 1080p a 60fps. Se eu baixar mais a qualidade, se eu colocar em 720p, fica pior ainda. Vou colocar aí para vocês verem. A 720p fica impossível de você ver os números ali. Fica muito ruim. Vocês podem ver que fica totalmente borrado. Se a pessoa tiver com a internet mais lenta e for jogar... A jogar não. Assistir a 720p, fica impossível de você distinguir que número que é ali. E pior se for a 480. A 480 fica pior ainda. Vocês podem estar vendo aqui, ó. A 480p fica impossível de enxergar qualquer coisa. Horrível total no codec AVC 1. Isso aqui você pega, subindo o vídeo em 1080p. Agora eu vou mostrar para vocês o outro vídeo que eu subi. Que eu subi a 2K e renderizei ele a 1440p ali. 2560x1440. É outro vídeo praticamente. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar a qualidade. 1080p, não vou colocar nem 1440p. Vou colocar 1080p para ficar igual com o outro lá. E vocês vão ver que muda totalmente. Vou ligar as estatísticas para a Nerd aqui. Vocês podem ver que isso aqui já foi codificado pelo VP09. E aí eu vou colocar a tela cheia e deixar passando só o comecinho para vocês verem. Depois eu vou botar lado a lado também para vocês acompanharem. E vê a diferença que dá. Para quem tem canal no YouTube isso é muito importante. Olha só a diferença nos números ali. Da taxa de quadros utilizando o codec VP09. É outro vídeo. É outro vídeo. Você não tem mais aqueles números borrados que a gente estava tendo ali com o codec AVC1. Dá para ver perfeitamente ali os números. E não é só os números também. Tipo, borra tudo. É que como os números são algo mais fácil de perceber. Dá para perceber bastante. Mas se você acompanhar o chão, os outros negócios, tudo está borrado também. Então, se você descer para 720p aqui nesse com a codificação VP09, ele fica totalmente assistível também. Vou descer para 720p. Vou voltar o vídeo aqui mais para o começo. E você pode ver que mesmo em 720p você consegue ver os números tranquilamente. Não borra os números na cara da gente. Você consegue ver ali quantos quadros está rodando sem problemas. E o outro em 720p. Nem em 1080p já não dava para enxergar direito. Porque ficava borrando um pouquinho. Em 720p já não enxergava quase nada. E a codificação VP09 é tão boa que mesmo em 480p você ainda consegue identificar os números sem problema. Vou descer agora mais para 480p também. Desci aqui. E agora vou voltar o vídeo um pouco para trás. E em 480p. Claro, a qualidade vai cair bastante. Está em 480p. Mas a gente consegue ver os números mesmo em 480p. Mesmo com a internet super lenta, já dá para ver os números tranquilamente. Isso porque a codificação VP09 é uma codificação melhor. Então mesmo a 720p ou 480p ainda fica melhor do que a AVC1 a 1080p. A codificação do YouTube é terrível. Ela acaba com a qualidade dos seus vídeos. E você não consegue essa codificação VP09 a não ser que você renderize seu vídeo em 2K. Para forçar o YouTube a colocar a codificação VP09. Ou seja, um vídeo que tenha muitas visualizações. Aqui no canal eu tenho vídeos que pegou a codificação VP09 naturalmente. Vamos dizer assim de forma nativa. Mas são os vídeos mais assistidos do canal. Tipo esse da... O teste aqui do Ryzen. Nossa, tem propaganda aqui do Bradesco. Calma aí. Esses vídeos que tem muita visualização no canal. Eles pegaram a codificação VP09 naturalmente. Mas isso aqui demora mais ou menos umas 10 mil visualizações. Para o vídeo pegar isso aqui de forma natural. Então se você posta um vídeo e quer que ele tenha qualidade boa. Já no começo para o pessoal estar assistindo. Se você não subir ele em 1440p. Ele vai pegar a codificação AVC1. E vai ter a qualidade horrível. Esse vídeo meu da Vega 8 em 80 jogos. Está com 3 mil visualizações. E ainda está com a codificação AVC1. Que é a pior codificação ali. Que a qualidade fica terrível. Para vídeos que não tem a movimentação tão rápida. Até que não faz tanta diferença. Mas para jogos de corrida. Ou do Fortnite ali que é frenético. A movimentação. Você vai ter percas gigantescas na qualidade. Então por isso é muito importante. Você pegar. Renderizar seus vídeos em 2K. Para que o YouTube poder usar uma codificação melhor. Vai demorar mais para processar o vídeo. Vai demorar mais. Porém você vai ter uma codificação melhor. Que vai te entregar uma qualidade melhor nos seus vídeos ali. Principalmente se o seu canal for pequeno. Se o seu canal for pequeno. E não conseguir pegar bastante visualização no vídeo rápido. Ele vai ficar com o Codeca AVC1 para sempre. E vai ficar com a qualidade ruim para sempre. Então é melhor você já subir o vídeo em 2K. Já garantir o VP09 ali na qualidade. E isso vai garantir que seus vídeos. Tem uma qualidade boa. Desde o lançamento deles. Bom galera. Então basicamente é isso. Eu vou colocar os comparativos lado a lado. Para vocês acompanharem também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que foi para informar. Eu sei que tem muita gente aqui no canal. Que tem canal também. Que grava gameplay. Que quer fazer streaming. Quer fazer live. E tipo. Eu já tinha lido sobre o VP09. O AVC1 ali. Da codificação do YouTube. Mas eu não sabia que era tão gritante assim a diferença. Eu vi outros comparativos que eu fiz ali. Do The Witcher. E outros jogos. A movimentação é mais lenta. Você não percebe tanto essa perca de qualidade. Mas no Fortnite eu quase caí da cadeira. Quando eu publiquei o vídeo. Eu vi que estava daquele jeito. Nossa. Eu falei. O que aconteceu com o vídeo cara? Porque ficou horrível a qualidade. Ficou muito ruim. Demais. Eu não estava acreditando naquela qualidade. Eu achei que fosse a codificação. Que eu estava fazendo na hora de renderizar ali. Via Magix. Com a AMD VCE. Com a placa de vídeo que tinha afetado. Tentei renderizar usando o processador ali. Usando o Sony XAVCE. Não foi isso. Então eu percebi que era realmente. A codificação do YouTube. Que estava destruindo a qualidade do meu vídeo. Então esse vídeo é um alerta para todo mundo. Que posta vídeo no YouTube. Para já ficar esperto. Para não ter a sua qualidade prejudicada. Por conta da codificação. AVC1 do YouTube. Que é muito ruim. Bom galera. Os testes na íntegra. Você pode estar conferindo o card aqui em cima. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou. Deixa aquele like. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Caso conheça o nosso canal agora. E tenha gostado do conteúdo. A gente traz muito conteúdo de hardware aqui. Principalmente em máquinas com os benefícios. Caso tenha gostado. Caso esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreva no canal. Que isso ajuda a gente bastante. A continuar esse trabalho nosso. Valeu a todos que assistiram. Falou. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.